Bom, boa tarde. Como tu já havia dito, meu nome é Roberta, sou a primeira prenda da 18ª região tradicionalista e hoje eu trouxe para vocês, como mostra folclórica, o artesanato em corda de sisal. Para começar, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a história da corda de sisal. A corda de sisal, ela tem origem natural. Ela é obtida através do beneficiamento das fibras da agave sisalana, que é uma planta. Ela tem folhas compridas que podem atingir até 2 metros. A agave sisalana, ela foi introduzida no Brasil por Horácio Urpia, em 1903. E no Rio Grande do Sul, ela chegou após ser feita a primeira fábrica, que foi também o Horácio Urpia, que fundou no mesmo município de Maragogipe, em 1903. Quando as cordas começaram a ser feitas, elas se espalharam pelo Brasil. E no Rio Grande do Sul, elas chegaram através do litoral, porque eram muito utilizadas nas embarcações. Aí talvez vocês quatro estejam se perguntando, porque eu, uma prenda de uma região onde predomina a criação de ovinos, onde é muito característico o artesanato em lã, resolvi trazer para essa ciranda uma amostra sobre logo o sisal. Bom, eu digo a vocês que eu, primeiramente, fiz a pesquisa de campo. Depois, eu escolhi o artesanato. Por que isso? Eu queria achar algum artesanato que me mostrasse o que realmente pede a normativa da amostra folclórica da nossa ciranda. Então, eu queria o quê? Algo que fosse usado muito na minha região e que também pudesse ser feito de forma reciclada e que esse reciclado pudesse ser utilizado. Na região da campanha, o sisal chegou e se consolidou através do uso nas instâncias gaúchas. Nas instâncias, eles usam para amarrar fardo de feno, para amarrar saco de lã, para amarrar diversos sacos de grãos, no caso. E também tem uma máquina, que inclusive o meu avô tinha na propriedade dele, que o nome é corta e ata. E a corda que vai nessa máquina, quando está colhendo os grãos, ela é de sisal. Bom, mas como eu cheguei até aí? Na minha pesquisa de campo, eu entrevistei primeiramente, que foi quem me deu uma luz para conseguir chegar à escolha desse artesanato, foi a dona Célia. Ela tem 64 anos, ela mora em Bagé, viveu a vida inteira na campanha, utilizava o sisal na campanha durante toda a vida onde ela morou lá, mas nunca utilizou para fins de artesanato. Chegando na cidade, ela conheceu o artesanato em corda de sisal e ficou impressionada que aquilo que ela usava simplesmente para amarrar um saco de lã pode ser utilizado para fazer belas peças artesanais. Eu trouxe essa garrafa, que foi confeccionada pela dona Célia. É um dos artigos de decoração que ela vende. Ela é feita de uma long neck e aí, depois, ela reveste toda a volta com o sisal. A gente olha, parece até fácil, mas ele é um material que, muitas vezes, ele fere a mão, porque ele é mais duro, ele não é feito exclusivamente para o artesanato, como, por exemplo, a linha de tricô, a linha de crochê. Ele é feito para diversas utilidades, como também para o artesanato. Então, essa garrafa aqui foi confeccionada pela dona Célia, que me inspirou a escolher o tema dessa amostra folclórica. Após a dona Célia, aí eu comecei a pesquisar, sim, exclusivamente sobre o artesanato em sisal. E eu encontrei na minha própria família, com o meu avô, uma grande referência. O meu avô disse que ele, sim, utilizava muito a corda de sisal na campanha. Ele morou na campanha até se aposentar, trabalhava para fora. E ele disse que utilizava essa corda até mesmo para puxar a carro. Ele disse que a resistência dessa corda é muito grande. No entanto, ela parou de ser utilizada em grande escala devido à introdução da corda de nylon em meados de 1964 e aqui no Brasil em 70, 80, mais ou menos. Bom, o meu avô, ele confeccionava muitas peças com sisal. E o que ele me disse? Que quando começou a vir a corda de nylon, por ser uma coisa mais trabalhosa, as pessoas pararam de comprar e de valorizar. Ele é guasqueiro e ele confeccionou para mim trazer esse buçal feito com corda de sisal. Como vocês podem ver, é todo feito com corda de sisal, até mesmo as bombinhas. Ele fez e ele fazia para usar para fora. E o que me causou, o que me deixou bastante feliz, me chamou a atenção, é que ele aprendeu a laçar com uma piola de sisal. O meu bisavô também era guasqueiro e fez uma piola de sisal. Segundo ele, ele aprendeu a laçar com uma piola de sisal. E aí eu me dei conta que é um material que está presente em nossa vida desde cedo, mas ele não é tão divulgado. Vocês podem ver até mesmo por esse quadro que tem aqui no fundo. Eu coloquei esse quadro porque eu tive uma balança com corda, presa com corda de sisal, e eu não sabia até trazer essa amostra folclórica. E eu acredito que essa é a função da amostra folclórica, a gente resgatar e a gente mostrar aquilo que está se perdendo, além de divulgar a nossa cultura. Por isso que eu trouxe. Além disso, o meu avô falou que ele foi a um rodeio e conheceu um senhor que fazia alpargatas com o solado de corda de sisal. Por isso eu trouxe a vocês essas alpargatas aqui. Quando ele me disse isso, eu decidi pesquisar sobre as alpargatas. Atualmente, elas são feitas com esse material aqui, a juta. Eu fui até Santana do Livramento, que é uma cidade da fronteira da minha região. E em Santana do Livramento existe a única fábrica de alpargatas do Rio Grande do Sul e entre duas do Brasil, ela é uma. Lá eu entrevistei o Miguel, ele é proprietário e administrador da fábrica de alpargatas, que ele montou juntamente com o pai dele. Lá o Miguel me disse que realmente as alpargatas eram feitas antigamente de esparto e de sisal. Mas o que acontece? Vocês podem ver se quiserem tocar, é um material duro e às vezes ele causa um pouco de desconforto. Então, o solado da alpargata passou a ser feito de juta. Bom, para essa alpargata, a gente usa uma trança de quatro fios. Eu vou fazer aqui do ladinho. Essa trancinha aqui foi o que sobrou do ladinho dessa alpargata. Ela é feita da seguinte forma. Tu passa o fio por cima de dois e esse que veio por cima dos dois, tu passa um por cima dele. Depois, por cima de dois, por cima de um, por cima de dois, por cima de um, até chegar no final. Por isso que ele fica também com essa diferença. Esse lado aqui é mais tramadinho e esse lado aqui é mais regular. Aqui vocês podem ver, ó, essa parte de baixo aqui é o lado mais tramado e essa parte aqui que fica no pé é o mais trançado. Bom, após isso, a gente faz o primeiro rolinho na mão e depois coloca aqui na forma. Quando eu fui na fábrica de alpargatas, era essa forma aqui que eles utilizam. Eu não trouxe para vocês tantas peças e fotos porque como todas as peças da fábrica, todo o maquinário, ele é feito com engenheiro. Então, eles têm que contratar esse engenheiro, não tem maquinário pronto. E aí, eles pediram para não divulgar aquele maquinário que eles têm. Então, eu trouxe para vocês verem como é feita a forma. Bom, depois que enrola toda essa volta, eu costuro com essa agulha e aí é só passar na volta aqui. Sempre puxando bem para ela poder ficar fechadinha. Ela fica bem aberta antes e depois ela fica fechadinha. Aqui, eu deixei assim para vocês verem como a gente arremata. Com essa mesma agulha, a gente passa por baixo e arremata sempre pelo primeiro aqui. Deixa bem fechadinho para não ficar o carocinho aqui que fica feio, né? Bom, além disso, aí entra a parte que eu falei para vocês da reciclagem e da sustentabilidade. Eu pesquisei e encontrei diversas peças que podem ser feitas com o sisal, com a base de material reciclável. Tenho essas garrafas aqui. Esse aqui é um porta-lápis ou caneta. Esse pote aqui, a gente usa para doce. E essa parte de cima, eu tingi ele com beterraba. Eu coloquei na panela só a ferveia beterraba, coloquei o sisal dentro. Depois, coloquei a secar no sol com um pouquinho de sal, para poder pegar bem a tinta e não sair depois. E também, nós temos no sisal a oportunidade de preservar técnicas. Quando o sisal é mais fino, como esse fio aqui, a gente pode fazer crochê. Eu fiz já uma amostra folclórica sobre crochê, então eu consigo fazer essa técnica. E eu fiz o forro dessa garrafa com o crochê. Além de ser um artesanato que traz o material que está sendo esquecido, cumprindo o objetivo da amostra, ele se preocupa também com o meio ambiente através da reciclagem. Temos também esse tapete, que é forrado com restos de EVA, como vocês podem ver aqui no toco. E além disso, essa última peça que eu gostaria de mostrar para vocês. Posso fazer disso aqui, tanto descanso de panela, se eu uni três vias, ou posso fazer descanso de copo, como é só com uma. Isso aqui é de trança, eu fiz uma trança de três fios. E depois, enrolei na volta. E embaixo, CD. Não sei se vocês querem dar uma olhada. E aqui tem um puff também, de pneu. Ele tem dois pneus. Em cima, o meu vô forrou com restos de madeira. E aí, aqui a gente usou esse assento com as florezinhas. Mas a gente fez, eu digo a gente, porque eu fiz juntamente com a minha família, esse puff de pneu. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Quantos metros de sisal foi lá? Foram 100 metros. Isso, 50 metros para cada gominho do pneu. Para cada pneu. Bom, então eu agradeço a atenção, me coloco à disposição se vocês quiserem fazer alguma pergunta agora ou posteriormente. Muito obrigada. 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 Obrigada.